É Gilzão do Acordeu, é Gilzão do Acordeu Volta pra adorar! É pena, que você pense que eu sou seu escravo Dizendo que eu sou seu marido e não posso partir Com umas pedras e móveis na praia Eu fico ao teu lado, sem saber Dos sabores que a vida me trouxe, eu não pude viver Eu perdi o meu medo, meu medo, meu medo da chuva Pois a chuva voltando pra terra traz coisas do ar Aprendi o segredo, o segredo, o segredo da vida Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar Eu não posso entender tanta gente aceitando a mentira E que os sonhos desfazem aquilo que o padre falou Porque quando eu jurei meu amor, eu traí a mim mesmo Hoje eu sinto que ninguém neste mundo é feliz Sendo amado uma vez, uma vez Eu perdi o meu medo, meu medo, meu medo da chuva Pois a chuva voltando pra terra traz coisas do ar Aprendi o meu medo, meu medo, meu medo, meu medo da vida Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar Vendo as pedras que sonham sozinhas no mesmo lugar Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar